Alô rapaziada Mais uma vez sou eu, MC Dentinho Alô rapaziada Mais uma vez sou eu, MC Dentinho 24 horas, eu vou te pegar mulher Meio de quatro, meio de lado A posição que você quer Essa dança é maneira Eu vou dizer como é que é Quando eu falar Cibru É só responder Já é Cibru, Cibru Já é Cibru Então a moda agora é essa, hein Toda vez que eu falar Cibru É só responder já é, hein Vamos lá 24 horas, eu vou te pegar mulher Meio de quatro, meio de lado A posição que você quer Essa dança é maneira Eu vou dizer como é que é Quando eu falar Cibru É só responder Já é Cibru, Cibru Já é Cibru Então a moda agora é essa, hein Toda vez que eu falar Cibru É só responder já é, hein Vamos lá Vem parte nessa onda Hoje a gente faz a zona Agora mexe, mexe Mostra o que tu é Eu quero ver se aprendeu a dança Até se aprendeu a dança Até se aprendeu a dança Do Cibru já é Cibru Cibru, Cibru Já é Cibru Então a moda agora é essa, hein Toda vez que eu falar Cibru É só responder já é, hein Vamos lá Oh, yeah 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 Obrigado.